Bom dia pessoal! Bom dia, eu sou o Giovanni e essa aqui é a VanAid, nossa colbinha. Hoje nós levantamos cedo, estamos finalmente indo para a oficina. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer muita coisa na VanAid. Todos sabem que a Kombi tem aquela folga, aquelas famosas férias na direção e a VanAid não fica de fora. Então hoje a VanAid vai trocar as mangas de eixo, a caixa de direção e vai trocar também o pino central. Todos esses três que eu falei, eles serão com um sistema de rolamento, roletados. Então vai tirar os originais que são de puxa e vão ser trocados para o sistema de rolamentos. E vamos ver o resultado, estamos ansiosos e depois a gente vai mostrar para vocês o antes e o depois. Vejam agora, por exemplo, a questão da direção. A gente está aqui, mas o tempo todo tem que estar corrigindo. Eu creio que depois dessa mudança deve melhorar um pouco. Não sei se 100%, mas falo para vocês depois se ficou bom ou não. Quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, nós vamos fazer uma casinha dentro da Kombi. Será nossa casinha de férias. Vamos montar uma Kombi. Então acompanhe os próximos vídeos para vocês verem aí as modificações. Então pessoal, como vocês viram, nós já chegamos aqui na mecânica. Temos ali, aqui está as mangas de eixo roletada. Temos também o pino central, a nova. Muitos aí já conhecem. Estamos começando aqui os trabalhos. Tem mais coisa aqui ainda. Dentro da caixa aqui, temos a caixa de direção. Aí, também roletada. Vamos começar pelo pino, né? É, o pino fica mesmo. Isso aí. Bom pessoal, já está desmontado aqui. Vocês podem ver aí. E olha só. A gente estava correndo risco. Uma roda estava com os parafusos bem solto. A manga de eixo aqui estava com os parafusos folgados já. Por isso, por isso a importância de a gente estar sempre fazendo manutenção. Porque é a vida que está em risco, né? Agora veja só aqui ó. Diferença. Essa é a manga de eixo original dela. E aqui nós temos a manga de eixo já, a nova, né? Com rolamentos. Desmontando aqui já do outro lado também. Segundo o que o mecânico me informou aqui. E vai ficar muito bom, viu? É aquela folga que tem. Só de colocar as mangas de eixo já vai ter muita diferença. Está começando agora o processo para a retirada do pino, né? Do pino central. Do original. Ah! Pode ver aí. Tem que... Ele é na solda. Então tem que... Tem que lixar. Tem que arrancar para poder soldar o outro novamente. O processo de troca do pino central é por aí. Tá? Tem que tirar aquela ali primeiro. Tem que tirar aquela ali primeiro. E depois soldar a outra. Aí pessoal. Depois da retirada do pino central. Lixou. Vai retirar agora a caixa de direção para a substituição também. Aí ó. Tá lixado. Daqui a pouco vai soldar aí o pino central, a nova. Bom pessoal. Chegou a hora de soldar o pino central. Essa é uma solda... É uma solda chamada MIG. É a melhor solda, né? Não. Mas você não pega ela não. Deixa eu tirar aqui. Marca aí. Dá uma marcadinha? Aí tem que correr ela esmeriladora, né? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.